Calma, mãe, não fica assim. Como não fica assim, Bia? Como não fica assim, Bia? Ai, meu Deus do céu. Calma, mãe, desse jeito só vai piorar as coisas, entendeu? Como? Como? Você tem que eu fico? É complicado isso. Sabe, a gente fala, a gente fala que tem que se cuidar. Agora só me faltava essa. Tá, mãe, mas ela é adulta já, né? Ela já tem uma filha, ela já tem aninha. Só que eu sei, né? Elas passam dificuldade, então mais um filho seria complicado, né? A questão não é passar dificuldade. A questão é que ela não tá trabalhando, ela tá sem emprego. Agora, uma hora dessa, como ela vai se ela realmente estiver grávida pensa bem, ela não vai conseguir trabalhar por quanto tempo? Com uma criança ainda? É muito difícil. Porque quem vai cuidar dessa criança? A avó já tá com esse tipo de problema. Como a avó não vai poder cuidar de uma criança? Senhora, isso não vai acontecer. Calma, mãe, calma, mãe, calma, mãe. Deve ser uma virose. Ó, fica tranquila. Fica tranquila. Eu sei, Bia, deve ser aquela virose que a Ana pegou. Mãe, calma, fica tranquila, tá? Porque assim... Na pior hipótese, né? Que, tipo, pode ser um bebê... A gente pode cuidar. Ué? Quem pode? Eu e você. Eu não, eu não quero um filho. Ué, mãe, você não quer um filho pra mim? A gente pode cuidar de um filho de alguém? Não, eu não quero, eu não quero. Eu não quero filho de ninguém. Eu não quero filho de ninguém. Eu só vou querer neto. Neto na casa dele, vem aqui passear, vovô pega um pouquinho, vovó devolve. E acabou, não quero, não quero filho. Senão eu teria tido mais um. Tá bom, mãe, tá bom. Eu vou resolver, tá? Ai, meu Deus do céu. Ué, que forma que eu posso fazer? Comprar um teste? Simples? Ô, oi. Te gratuei? É. Tem garvitinha no pedaço. Você tá doida? Você tá achando o quê? Que sou eu que tô grávida? Ué, peraí, eu não sei. Não, isso é pior, vocês não sabem. Eu tô escutando conversar. Você adivinha pra quem? Pra você. Pra você. Ah, pelo amor de Deus, sério? Ué, não sei. Pra tia Andréia. Gostaram? O que vocês acham? Sei lá, não sei o que achar. É mentira. Mas é que, gente, ela é adulta. Por que você tá achando tão ruim assim? Eu tô achando muito. Gente, ela tá desempregada, ela tá sem emprego. Como que ela vai tá grávida, ficar um ano, ganhar um nenê? Quem que vai? Que vai contratar ela, gente? Então, eu acho que qualquer coisa a Camille cuida, né? Não cuida nem dela mesmo. Gente, tá bom. No final, tudo sobra pra mim mesmo, então eu tô indo lá comprar o teste, beleza? Seja o que Deus quiser. Tá, e agora? Como será que eu pego aqui? Meu Deus do céu. Será que esse daqui é o melhor? Jesus amado. Obrigada. E nesse momento, eu tive o maior constrangimento da minha vida. Olha, eu preciso ser sincera com vocês. Eu fiquei realmente sem jeito de comprar um teste de gravidez que não era nem pra mim. Ai, meu Deus do céu. Olha só as furadas que eu tenho que me meter. Eu simplesmente tava pegando o teste, ele caiu da minha mão e o moço perguntou quantos anos eu tinha se eu não era muito nova pra engravidar. E eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, quando foi que as pessoas perderam a noção, né, de fazer esse tipo de pergunta? Até parece que sou eu que tô grávida, sabe? Eu realmente não tô acreditando nisso. Foi eu chegar aqui que tá caindo o mundo agora. Cara, tá tão forte o vento que... Olha isso. Olha o guarda-chuva. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha, tia. Isso é por você, viu? Poderia estar em casa. Meu Deus. Gente do céu. Ai, eu espero que dê tudo certo. Oi, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? O que que é isso? Nada. É... É um presente pra sua mãe, tá bom? Fica tranquila. Continua comendo aí. E eu... Na farmácia por quê? É uma coisinha pra... Da farmácia, é? É, uma coisa... Sim. Não vou. Tá? Podem ficar aí, tá? Tá tudo bem. Posso entrar? Tchau. Oi, tia. Tchau, tia. O que que é isso? Tchau. Vai pegar? Tchau. Ai, vó. Meu Deus do céu. E aí? Nossa, que... Fido de vômito. Nossa senhora. Esse quarto. Ó, eu trouxe. Tá aqui, tia. Ó. Meu, gente. O que que aconteceu, gente? Ana, o que que é isso? Ana. Ana. Meu Deus, cara. O que é isso? Ana. Ana Luíza. Ana Luíza. Meu Deus do céu. Onde vocês... Jesus. Onde vocês foram? Ana. Ana. Meu Deus. Os caras desceram. Jesus amado. Tá, tia. Pode deixar que eu vou. Ai, meu Deus do céu. Os meninos morreram. Não acredito. Meu Deus do céu. Ana. Ana, volta aqui, Ana. Como eu sei que dica boa é dica compartilhada, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a Blaze. Que é uma plataforma de jogos onde vocês podem jogar, se divertir e ainda ganhar uma graninha. É claro, apenas para maiores de 18 anos. Então, se você não tiver 18 anos, não jogue. E eu tenho uma super dica aqui pra vocês que, utilizando o meu código, que tá aqui na tela, vocês recebem um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis. Vocês não podem perder. Bom, galera. Já estou aqui na plataforma da Blaze. Hoje eu estou com 7.311 na minha conta. Meu bem. Eu tô assim, ó. Sabe? Eu tô jogando muito na Blaze. Tô ganhando muito. Então, o negócio aqui tá bom, viu? Mas, então, bora lá. Aqui na Blaze eles têm vários jogos super legais e muito divertidos, como Crash, Double Minds, Dice e o novo jogo Plinko. Que, inclusive, eu vou estar convidando vocês a se registrarem e entrarem na lista de espera, beleza? Então, bora lá. Que hoje a gente vai jogar o quê? Ó, quem acertar vai levar um prêmio, viu? Quem vai acertar vai levar um prêmio. Óbvio que Crashzinho, né, gente? Então, bora lá. Tá, vamos de All In, gente. Vamos. Mano, eu coloquei 7.311, tudo que eu tinha na minha conta aqui da Blaze. Tá, beleza. A gente estava em 7.311, agora já tá em 10, 11, 12, 13. Aí eu tirei. Mano, vamos pra 14.329, de 7.311. Vocês estão entendendo? Eu sempre falo, assim, pra vocês jogarem com cautela, responsabilidade. Eu sempre jogo na Blaze, então, assim, eu entendo muito da plataforma. Então, hoje eu sabia que tava propício pra, né, a gente apostar tudo. Só que, por favor, joguem com responsabilidade, tá? Porque da mesma forma que vocês podem ganhar, vocês podem perder. Bom, pra vocês sacarem ou depositarem o dinheiro de vocês aqui na Blaze, é muito fácil. Aqui tem um método mais recomendado que é o Pix, mas tem outros também, como transferência bancária, PicPay, enfim, o que ficar melhor pra vocês, beleza? Então, é isso. Bora jogar na Blaze comigo. Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. Que quebrou aqui. Pai, pai, pai. Não é... Não é pra quebrar. Ana, o que que é isso? Ana. Ana Luíza, isso daqui não é coisa que se faça. Você tá... Ana, você tá entendendo que isso não é coisa que se faça? E ela tá meio nervosa. Meu Deus, Ana, volta aqui. Meu Deus do céu. Tá, mas o mais importante tá aqui, né? Oi. Tia, a Ana tá muito, muito nervosa. Se esse irmão for pra casa dela, que tá na barriga da tia, ela disse que vai morar com o pai. Meu amor, talvez nem exista, hein, irmão. Esse aqui é um negócio, ela não sabe. A minha tia nem fez o teste ainda. Eu sei, mas ela tá nervosa demais, tia. Isso é muito perigoso. Ela pode chegar lá na tia e começar a gritar com a tia. Não, ela não é doida fazer um negócio desse. Ela é meio louquinha assim, tia. Ai, meu Deus do céu. Não, Ana não vai fazer isso, não. Ela não tem educação. Pelo amor de Deus. Não foi essa educação que minha tia deu, não. Ana, por que que você tá assim? Você não é assim, meu amor. O que que é isso, Ana? Você não é assim. O quê? Não. Ai, eu não quero esse irmão. Eu não quero ter um irmão. Tudo bem, meu amor. Eu entendo. Mas só que... Eu... A gente... Não, você não... Não, não. Essa... Isso nem deveria estar no seu vocabulário, tá bom? Essa palavra. Nem deveria. Se eu... Se ele nascer, eu vou morar com o meu pai. Nunca mais eu tive. Você tá achando o quê? Que você tem quantos anos? Oito. Tá, é oito. E você não manda na tua vida. Quem manda é a sua mãe. Mas ela tá grávida, então... Você não... Meu amor. Um teste de gravidez não quer dizer que a pessoa tá grávida. Me mostra esse teste. Só pra mim ver. Não, você não vai quebrar. Você tá entendendo? Ana, Ana Luísa. Se você quebrar... Eu juro, eu não vou quebrar. Se você quebrar... Se você quebrar... Eu não vou quebrar. Eu nunca mais venho aqui na sua casa. Eu não vou quebrar. Ok, então você pode olhar. A pessoa... A mulher faz xixi, coloca aqui e vai aparecer ou que sim ou que não. Ana! Ana, volta! Ana! Ana! Não dá. Olha, eu sei que adolescente é difícil. Mas criança de oito anos... Eu não imaginei que era tão difícil assim. Meu Deus. Oi, tia. E aí? Conseguiu? Ah, tá aí. Tá, tá aqui, mas... A caixa tá vazia. Por quê? Porque a Ana saiu correndo com o teste e eu não consegui. Como assim? Ela saiu correndo com o teste, tia. Eu realmente não sei o que a gente vai fazer com a Ana. Só tá a caixinha aqui. É... Realmente. Eu vou atrás da Ana Luísa. Tá complicado. Mas, tia, é criança e coisa nova, enfim, mas... Eu entendo ela, assim, ter ciúmes, tal, sabe? Mas, ela não pode e isso é falta de respeito. Sim. É falta de respeito. Não tem como ela ficar fazendo isso. Mas, enfim, eu acho que... Se eu estiver grávida ou não... Ela vai ter que amar, sim. Ela vai ter que amar? Mas, tia, ela é criança. A gente vai ter que conversar com ela, tá? Sim. Mas, em outra ocasião. Eu acho que agora não é o momento. Posso te falar aqui uma coisa? O João me falou que seria bom a Ana Luísa ir no psicólogo. Ah... O que você tá fazendo aqui? O que você... Onde você pôs o teste? Eu falei pra você. Oxi, mas como que você chegou aqui antes de mim? Então, ela tá nos meus lugares, hein? Ana Luísa... Eu acho que... Eu não gostei. Se eu estiver grávida, você vai ter que amar da mesma forma que eu amo você. Mas, calma. É... A Ana, ela vai. Onde você pôs o teste? Pode parar de fazer essas caretas. E você vai. Você vai pra um psicólogo, tá bom?